Galera, e hoje a gente vai falar sobre esses caras aqui que estão sendo muito cobiçados no momento pra quem procura um topo de linha por um preço mais interessante, né? Até mesmo porque a linha Galaxy da Samsung, ela tem um destaque muito bom pra redes sociais, né? Porque os aplicativos são bem otimizados. E eu fiz até um vídeo recentemente aí mostrando o Galaxy S20 frente a frente contra um iPhone que custa três vezes mais do que ele. E ele literalmente fez um estrago. Realmente um aparelho que chama bastante atenção pelo custo-benefício total dele, né? A Samsung sempre faz isso. Lança, vem caro, passa o tempo, fica mais barato, todo mundo compra. Pelo menos você que tá assistindo esse vídeo. E agora, o Galaxy S20 Phone Edition também tá baratão, cara. Eu vou deixar agora pra vocês verem aí na tela quanto tá custando um Galaxy S20 normal e um Galaxy S20 Plus. O S20 normal tá na casa de uns R$2.600, R$2.700. O S20 Plus tá na casa dos R$3.000. O S20 FE, o Phone Edition, a versão 128, custa em média uns R$2.250. Que todos esses preços, galera, a gente registrou no nosso grupo de ofertas, tá? Sempre eu deixo na descrição caso você queira participar. Então eu não vou explicar muito como é que funciona esses preços. Só sei que as ofertas são doidas. E também a versão 256 dele, costuma aparecer aí na casa de uns R$2.700, R$2.800. É um pouco mais caro, claramente, né? Só que nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês se realmente há uma diferença notória. Se vale a pena você investir mais e comprar o Galaxy S20 Plus. Ou se o S20 Phone Edition já consegue suprir suas necessidades. Exatamente agora que eu vou explicar pra vocês. esse roda-vinheta e vamos falar sobre essas máquinas queridíssimas. O Galaxy S20 FE, o Phone Edition, versus o modelo Plus. O modelo que todo mundo conhece. Simbora, então. E aí, galera? Prazer, eu sou o Gerson. Esses aparelhos, galera, eles têm pegado um público tremendo ultimamente. Por conta da faixa de preço que eles têm pegado, tá? Muita gente passou essa pandemia inteira do ano passado. Economizando grana pra comprar um smartphone top. Até mesmo porque muitos brasileiros estão procurando hoje, sim, um smartphone topo de linha. Trabalhar em casa é bom e ainda mais. Imagina só trabalhar no smartphone. Muita gente tem passado por esse ponto aí. Até mesmo várias empresas querem ter um topo de linha bacana. Pra utilizar nas redes sociais. E não só redes sociais, mas também em outras aplicações. E eles são muito bacanas aí, tá? Antes de eu continuar, quero pedir pra você se inscrever no canal. A gente tá chegando perto de um milhão de inscritos. É um grande sonho chegar nessa marca e eu quero a sua ajuda pra gente chegar lá. Então se inscreve aí. Compartilha muito aí esse vídeo com os amigos. Joga no grupão da família. Pede pra galera se inscrever. Pra acompanhar nosso conteúdo, que é muito bom. Se eu te ajudar de alguma forma, se inscreve aí. Eu agradeço demais mesmo. E não se esquece do like. O like é muito importante também. Se inscreve e deixa o like se você já é recorrente. Deixa o like e comenta aí o que você acha. Será se o S20 FE é tão bom quanto o S20 Plus? Cês vão ver tudo nesse vídeo e eu vou mostrar cada detalhe. Pra começo de conversa, galera. Ambos os aparelhos são topos de linha da Samsung. Na verdade a Samsung lançou o Galaxy S20 Fan Edition com câmeras um pouquinho mais capadas. É o ponto que você vai perceber nesse vídeo. Ele tem tudo de um S20 Plus, só que é mais barato. Por conta das câmeras que cês vão entender muito bem. Agora vamos lá. Na embalagem deles, vocês vão acompanhar o quê? Tanto na caixa do S20 Plus como na caixa do S20 Fan Edition, vocês vão encontrar carregador, fone de ouvido, padrão AKG, com uma boa compatibilidade. É sensacional a qualidade dos fones de ouvido da AKG que a Samsung manda nas embalagens. Infelizmente, no Galaxy S20 Fan Edition, o carregador que vem aqui, galera, é só o padrão de 15 watts, tá? Ele não tem o carregador de 25 watts, só que ele tem o suporte. Todo mundo sabe que o S20 Fan Edition tem o mesmo suporte de carregamento que o S20 Plus, tá? Que é um ponto bastante considerável que cê tem que comprar por fora o carregadorzinho de 25 watts. De resto, tudo que vem um vem no outro, inclusive película. A película do meu Galaxy S20 Plus eu tirei porque tava todo arranhado, né? Mas do S20 Fan Edition tá aqui aplicado ainda, ó. Perfeitinha, todos os aparelhos da linha Galaxy S da Samsung estão vindo com película aplicada, caso você não saiba, tá? Em relação à construção, vocês podem ver, né, que o S20 tem uma traseira em vidro. E depois de pesquisar bastante, eu acabei descobrindo que o S20 Fan Edition tem uma traseira de plástico. É de plástico, ou seja, isso aqui pode arranhar com alguma facilidade, né? Já o S20 com a traseira em vidro, com certificação contra proteção, é mais resistente. Até mesmo porque a gente tá comparando um smartphone com construção topo de linha com um smartphone com construção de plástico, que eles acabaram tirando, né, essas vantagens, vamos assim dizer, essa beleza pra trazer um aparelho mais barato. E ele não é feio não, cara, ele tem várias opções de cores, tem rosa, vermelho, tanto é que muitas pessoas procuram ele por isso, por ele ter muitas opções de cores, no caso o S20 Fan Edition. O S20 Plus só tem quatro cores no mercado, que é essa aqui, azul, preta, cinza e, se não me engano, a rosa. Só tem quatro cores no mercado, enquanto o S20 FE tem várias, cara. Realmente, isso é bem legal aí, essa soma intertraga. Os aparelhos também compartilham dos mesmos slots, inclusive com as mesmas capacidades. São slots híbridos, pra você colocar dois chips, ou um chip e um cartão de memória, isso é uma vantagem bacana, tá? Eles têm praticamente a mesma construção quando a gente fala de possibilidades. Entrada USB-C, ambos não têm fone de ouvido. O padrão de desbloqueio deles é na tela, como vocês podem ver aqui, ó. Vou desbloquear aqui pra vocês verem, ó. Três, dois, um, desbloqueados. São bem simultâneos mesmo, não dá nem pra perceber a diferença. Agora vamos fazer um teste de áudio, porque ambos têm som estéreo, que é uma vantagem muito boa pra construção dos dois. Esse é o S20. Agora o S20 FE. O Galaxy S20, ele tem um pouco mais de volume, tá? Quanto à questão do som, né? A dispersão do som. Mas em relação à qualidade, é a mesma coisa. Tem grave, tem agudo, é muito bom ambos os aparelhos. Até, galera, porque a Samsung fez o S20 Phone Edition com esse intuito. De trazer um aparelho que seja barato, com tudo de topo de linha. Menos a construção e as câmeras, né? Foi capado isso aí do aparelho. Porque, inclusive, as telas, ó. O Galaxy S20 Phone Edition, ele é um smartphone que tem tudo da tela do Galaxy S20 Plus, menos a resolução. Que, no caso, o S20 Plus tem como você ativar aqui o 2K, você vem nas configurações. E aí você vai na questão do visor e você consegue ativar aqui, ó, a resolução 2K, ó. Você coloca aqui a resolução Quad HD. Que consome muita bateria. De qualquer forma, o S20 Phone Edition tem a resolução Full HD. Ambos têm a mesma tecnologia de tela, no caso a tela AMOLED. Sim, a mesma tela. E tem os 120 Hz de atualização. Os aparelhos são bem rápidos na questão de atualização de tela. Que é o 120 Hz, que todo mundo sabe que a gente tem uma melhoria ali na hora de absorver conteúdo da internet. Na hora de jogar um game, a gente consegue rodar com o gráfico mais acima, né? Com a quantidade de FPS mais alta. Então é uma vantagem muito bacana. Só que muitas pessoas nem usam no dia a dia, porque consome muita bateria. Que é um ponto que já já a gente vai comentar. E, galera, na questão de câmeras, até que a gente tem um conjunto muito parecido. O S20 tem um sensor de 12 megapixels no sensor principal, tá? O S20 FE também. Olha que doideira. No sensor telephoto, o Galaxy S20 tem um sensor de 64 megapixels. Que aí é onde está o ponto principal que ele vai ganhar destaque. Já o S20 FE, o sensor telephoto dele é apenas de 12 megapixels. E o sensor ultra grande-angulado do S20 é de 12. E o sensor ultra grande-angulado do Galaxy S20 Phone Edition é de apenas 8 megapixels, tá? Então, dito os sensores, em relação à câmera frontal, só finalizar aqui em questão de sensores. A frontal do S20 Phone Edition é de 32 megapixels. E a do S20 Plus é de 10 megapixels. Aí você fala, Jess, como é que a frontal do S20 só tem 10 e a do S20 FE tem 32? Cara, é aquela hora que a gente fala que megapixels não significa qualidade. Primeiro, veja o vídeo comparativo de câmera traseira dos dois e frontal também. Na verdade, todas as câmeras agora. Aí galera, fazendo um teste aqui agora na câmera traseira dos dois aparelhos. só para a gente ter uma noção do que cada um é capaz. Se liga só nesse exemplo aqui, beleza? Esse é o sensor principal. Este é o sensor principal me filmando. A gente tem uma noção de HDR, percepção de imagem, tá vendo aí? Agora, vamos fazer o impossível. Esses sensores deles trabalham muito bem no quesito zoom. Vocês vão ver aqui agora, eu vou dando um zoom. Só para finalizar, essa é a câmera wide, tá? Wide angle. Olha quanta qualidade tem em cada uma delas. A do S20 Plus é nitidamente melhor, tá vendo aí? Mas é sensacional, cara. A diferença é pouca demais. São aparelhos bem parecidos. Agora, se liga aí no quesito zoom. Sensor wide. Sensor principal. Sensor de cinco vezes. Sensor de três vezes em cada aparelho. Agora, eu vou deixar aqui no S20 Fan Edition no 10X. Aí, eu vou deixar no S20 normal no 10X também. Olha a diferença. Vou colocar no mesmo local. Olha aquele pessoal que está ali. Qual que está demonstrando mais qualidade? Está bem parecido, né? Pois é, a diferença não é tão grande, cara. Quando você para para pensar. Então, é sensacional, cara. Como os smartphones evoluíram tanto, né? Vou filmar agora ali. Aquela casa, olha lá. Dez vezes no S20 Fan Edition. No S20 Plus. Dez vezes no S20 Fan Edition. Olha lá. Mesmo local, mesma posição. Vou esticar para aquele pessoal que está trabalhando ali, olha. Olha lá. O S20 Fan Edition está dando uma bugada no zoom. Mas, no fim das contas, é a mesma coisa. Ainda dá para dar um pouquinho de zoom a mais, olha. De 12 vezes no S20 Fan Edition. E no S20 Plus. Também de 12 vezes, olha lá. Esse é o resultado. Para efeito de comparação, vou gravar deitado aqui agora. Que é onde a gente percebe mais diferença. Cara, parece que o S20 Plus está voando, né? Na minha mão. É muito boa a câmera dele. Olha a cor da casa no S20 Plus. E olha a cor da casa no S20 Fan Edition. É um pouco mais esbranquiçado, né? Esse é o resultado. Então, vocês viram aí que realmente o Galaxy S20, ele é melhor em relação à gravação de vídeo, né? Até mesmo porque ele tem compatibilidade de gravar vídeos em 8K. As câmeras têm um HDR espetacular. É um HDR de respeito. Fora a questão do foco, que para quem não sabe, o S20, galera, ele tem um sensorzinho aqui que é o sensor TOF. É um sensor de 0.5 megapixels. Que foi feito aqui só para fazer o mapeamento 3D das cenas. E conseguir identificar o que é que ele está vendo, afinal. Isso ajudando o foco tanto em ambientes iluminados como de baixa luz. Então, é uma vantagem muito boa para o Galaxy S20. Coisa que o S20 FE não tem. Então, é uma vantagem boa para o S20 esse lado aí em relação a tecnologias nas câmeras. Não só esse lado também, como vocês podem ver nas fotos, o S20 tem mais nitidez quando você dá zoom nas imagens. E assim, na foto crua, normal, muitas pessoas vão falar que não tem muita diferença. O S20, ele sempre, você vai ver que ele tem um destaque na hora de fotos com bastante luz, né? Quando você trabalha em questão de HDR, no aprimoramento da cena, né? O S20, na maioria das vezes, vai ser melhor. A diferença é muito grande? Pior que não é. A única diferença que você vai notar é na hora de gravar um vídeo com o S20 Plus ou S20, enfim. Tem uma qualidade melhor e também na hora de você dar um zoom nas fotografias. É a única diferença que você vai falar. Meu Deus, o S20 Plus é melhor em câmera nesse ponto aí. De resto, é um aparelho sensacional, o Galaxy S20 FE. Vocês viram, cara, que ele não arrega. Ele é sensacional nas câmeras, é um bom aparelho também. Que, por exemplo, você que quer economizar os seus R$500 de diferença aí, se a gente coloca na balança. Vai valer a pena você pegar o S20 Plus nesse ponto. Então, fica a dica aí. Pra gente finalizar, vou falar sobre dois pontos importantes que é em relação a processamento e possibilidades. Primeiro ponto. É muito simples falar de processamento, já que eles têm os mesmos processadores. É o Exynos 990. Galera, infelizmente, é um processador gastão demais de bateria. É um dos melhores processadores do mercado. Vai rodar tudo da Play Store sem travar. Só que eles vão consumir bastante bateria. Eles esquentam um pouco. Não vão parar de funcionar, claro, né? Muita gente reclama que esquenta. Mas é normal o aparelho esquentar assim, tá? Só que eles acabam drenando bastante bateria. Tanto é, galera, que em desempenho de bateria, eles são praticamente idênticos, tá? Idênticos mesmo. Já rolou um teste no YouTube mostrando que o S20 FE ainda tem mais durabilidade de bateria que o S20 Plus. Mas eu não vou nem considerar isso aí. Eu só vou falar pra vocês que eles têm a mesma bateria, tá? Exatamente a mesma bateria. E você vai sofrer um pouco com essa bateria aí. A bateria dos bichos gastam bastante, né? São bem consumistas mesmo. Até, galera, porque eles são aparelhos que têm bastantes funções, né? Então, realmente, as baterias vão sugar muito rapidamente. Só que os aparelhos que têm carregamento sem fio carregam em uma hora apenas na tomada de 0 a 100%. Então, são bastante vantajosos por esse lado. Fora que eles também têm carregamento reverso. Eu posso carregar o S20 Plus no S20 FE e posso carregar o S20 FE no S20 Plus com carregamento de 9 watts. Outra vantagem é que ambos os aparelhos, galera, eles têm o IP68 pra você submergir o aparelho até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Que não vai acontecer absolutamente nada com o aparelho. Enfim, galera, eu acho que esse vídeo já vai se encerrar por aqui. Tem a questão do Dex também, que eu sei que o Galaxy S20 Plus tem compatibilidade. Não me recordo se o S20 FE tem. Mas, de forma geral, vocês viram aí. O S20 Plus, ele é um topo de linha de respeito. O S20 FE é um smartphone que ele é topo de linha, mas ele é tipo, ele tá, é um dos topos de linha mais barato que você vai encontrar. O S20 Plus é um topo de linha que também é barato, só que ele é um pouco mais caro que o S20 FE porque ele tem traseiro em vidro, ele tem câmeras melhores, grava em 8K e ele é um aparelho com tela 2K também. É tudo de um topo de linha o Galaxy S20 Plus tem, coisa que o S20 FE não tem. Então, por esse lado, galera, se a gente compara tudo que o S20 Plus tem de vantagem, ele é melhor, vocês viram aí. Se você puder gastar esses R$400 a mais, o S20 Plus vai ser sensacional, cara, com as vantagens que ele te entrega. Agora, se você não pode gastar e viu que o S20 FE tem tudo do S20 Plus e ainda é mais barato, e a diferença de câmeras não é tão grande, ele pode ser a melhor escolha pra você. Tem público pra tudo. Jesse, qual você escolheria? Cara, se eu puder gastar esses R$400, eu pego o S20 Plus, que a câmera dele realmente é muito boa, tanto que a gente utiliza aqui no canal pra gravar vídeos, às vezes, na câmera de cima aqui, né, câmera secundária ou até os próprios vídeos do canal aí. Já tem bastante vídeo que a gente gravou com o S20 Plus, você acredita? Pois é, depois você vai procurando o canal e, enfim. Vou deixar os aparelhos na descrição caso você tenha interesse em comprar. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal no caso seja novo. Ativa o sininho de notificações e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, né? Um vídeo bem bacana aqui pra vocês. Então se inscreve no canal mesmo, eu vou ficando por aqui. Valeu, galera, tamo junto, tchau, tchau, fui e é nóis. E aí vai ter o Team Samsung, o Team Apple, prefiro esse, prefiro aquele, sei o que não é. Galera, paciência e vamos comentar. E que comecem os jogos. Eu ia falar outra coisa, mas que comecem os jogos. Adeus. Muita miséria. E aí E aí E aí E aí E aí